Qual o valor da multa recisória de Guilherme Arana na Cidade do Galo? Quanto um clube interessado do futebol europeu teria que pagar para tirar o lateral esquerdo de 27 anos da Cidade do Galo na próxima janela de transferências? Até o momento não existe nenhum clube interessado. O Guilherme Arana até trocou de empresário, deixou de trabalhar com a Elenco Esportes do Fernando Garcia, que trabalha com jogadores como o Nino, o Claudinho, o Malcom e também trabalha com jogadores como o Edenilson, que até estava no Atlético recentemente, para trabalhar com o Juliano Bertolucci. Ele agora será agenciado pelo empresário, que também atua com o Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, outros jogadores da seleção brasileira como o Marquinhos, zagueiro. O Arana trocou de empresário, mas até o momento não existe nenhum tipo de sondagem, não existe nenhum tipo de conversa e Guilherme Arana tem uma multa de 13 milhões de euros para o exterior, algo próximo a 75 milhões de reais. Eu vou trazer mais detalhes sobre este assunto. Agora, pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro espera definir a situação de Jermina, mas encontra um pouco de dificuldade e resistência do próprio jogador, que insiste na ideia de permanecer no futebol europeu. O problema é que o zagueiro colombiano de 29 anos, até agora não tem nenhuma proposta para permanecer no futebol europeu que tem o agradado. Pelo contrário, o Jermina tem encontrado dificuldade para encontrar uma proposta interessante, e isso faz com que ele fique cada vez mais próximo de um retorno ao futebol brasileiro, onde ele defendeu as cores do Palmeiras. Para falar em Palmeiras, o Verdão e outros, Grêmio, Galo, Botafogo, três clubes fizeram consulta pelo Jermina. Vou trazer também detalhes sobre essa situação. O caso Matheus Henrique, em que pé anda a saída do jogador do Sassuolo. O atleta de 26 anos tem contrato com o Sassuolo até julho de 2026, e já foi procurado por Cruzeiro, São Paulo, Atlético e também o Grêmio. Mas Cruzeiro e São Paulo são os que estão mais fortes nessa parada, tentando a contratação do jogador. O problema é que o Sassuolo ainda não se definiu sobre o futuro do atleta. O goleiro Matheus Magalhães, isso mesmo, o goleiro Matheus Magalhães, de 32 anos, foi oferecido ao Corinthians. Vou trazer detalhes também sobre a situação do goleiro de 32 anos, que é irmão de um ex-jogador do Palmeiras, tá? E Gary Medell, o chileno Gary Medell, de 36 anos, deve deixar o Vasco da gama para defender as cores do Boca Juniors. O Vasco tá aceitando liberar o Gary Medell de forma gratuita, o que eu acho surreal. O Medell não tem jogado com tanta frequência no Vasco e pode deixar o clube antes do término do contrato, em dezembro deste ano, para defender o Boca Juniors. Vitor Roque vai ficar no Barcelona a princípio. Com a chegada do novo treinador ao Barcelona, a possibilidade de permanência de Vitor Roque, ela reacende. O jogador chegou a receber algumas consultas nesse mercado da bola, existia a possibilidade de saída do atleta. No entanto, nesse momento, o mais provável é que Vitor Roque permaneça no Barcelona. Só para que o torcedor entenda, deixou o Barcelona, Xavi Hernandes, e chegou ao Barcelona o Hans Flick, o treinador alemão que já comandou o Bayern de Munique, salvo engano. Eu acho que ele já trabalhou no Bayern de Munique, isso mesmo. Trabalhou no Bayern de Munique e agora chega ao Barcelona. Então, o Hans Flick é quem será o novo treinador da equipe do Barça e, por isso, o Vitor Roque espera ter mais oportunidades. Vou trazer mais detalhes sobre essas notícias neste vídeo com oferecimento de KTO. para o primeiro depósito, utilize o cupom Tiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Vou mostrar aqui para vocês o resultado, tá? Vocês vão gostar bastante do resultado. Olha aí. Olha aí. Nascendo cabelo pra caramba nessa região aqui. Que não nascia cabelo, meus amigos. Há um bom tempo. Estou muito satisfeito com o resultado do trabalho feito pela equipe do Dr. Rafael Veloso lá no Instituto Meca. Bom, e se você precisa e está tendo problemas com martelinho de ouro, sabe o que você vai procurar? A Hammer Martelinho de Ouro. É isso mesmo. Você vai procurar a Hammer Martelinho de Ouro na Avenida Cristiano Machado, número 1451. E se você precisa de martelinho de ouro, pintura, estética veicular avançada e funilaria, você vai procurar a Hammer Martelinho de Ouro na Avenida Cristiano Machado, número 1451. O número do WhatsApp para você fazer o seu orçamento é 319-8307-7517. 319-8307-7517. Hammer Martelinho de Ouro na Avenida Cristiano Machado, 1451. Então, se você está precisando de pintura, funilaria, martelinho de ouro e estética veicular avançada, procure a Hammer. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você seja notificado, sobretudo, e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Nós estamos crescendo, com live todos os dias, com muita informação, e eu conto com a presença de vocês aqui no canal do Thiago Fernandes. Bom, primeiro vou falar sobre Guilherme Arana. Foi ventilada a possibilidade de interesse do Paris Saint-Germain. Houve aí, recentemente, a especulação de que o Paris Saint-Germain tinha interesse na contratação do lateral esquerdo do Galo, de 27 anos. O Guilherme Arana, como eu disse, está deixando o elenco esportes para trabalhar com a Juliana, o Bertolucci esportes, e aí existe muita possibilidade para o Guilherme Arana depois da Copa América. Caso ele faça uma boa Copa América, é possível, sim, que chegue algum tipo de proposta para o Guilherme Arana. No entanto, até o momento, não existe nenhuma oferta formal pela contratação do jogador e tampouco qualquer tipo de consulta, seja o Atlético, seja o novo staff do jogador. O Arana tem contrato com o Atlético até 31 de dezembro de 2027 e uma multa recisória de 13 milhões de euros, que dá 75 milhões de reais. É muita grana, mas esse valor de multa é muito mais para proteger o jogador. Embora o Atlético queira algo próximo da multa recisória pela liberação do atleta de 27 anos. Lembrando, o Arana foi contratado por 6 milhões de euros, o que hoje, na contratação atual, daria 35 milhões de reais. E o jogador, nesta vinda ao Atlético, ele foi contratado do Sevilha. Ele pertencia ao Sevilha e acabou sendo contratado em definitivo pelo Galo por cerca de 6 milhões de euros. Esta contratação que aconteceu em definitivo no ano de 2021, mas o Arana chega inicialmente por empréstimo em 2020. Então o Galo quer algo próximo do dobro que pagou pela contratação de Guilherme Arana. Entende que o jogador se valorizou, que vive um bom momento na cidade do Galo, não à toa voltou à seleção brasileira, convocado para a disputa da Copa América. Então a diretoria atleticana, para negociar, Guilherme Arana, exige algo próximo da multa recisória, que hoje é de 13 milhões de euros e dá 75 milhões de reais. Mas, importante frisar, nesse momento não existe qualquer tipo de negociação ou proposta pela saída do jogador. Bom, sobre Guilherme Arana é isto. Sobre IR Mina, segue sem definição. A situação ainda deve demorar para ter uma decisão. O jogador mantém a postura de que quer permanecer na Europa e isso faz com que a negociação siga caminhando em passos lentos. O Cruzeiro fez contato pelo IR Mina e é o clube, nesse momento, que tem a preferência do zagueiro colombiano de 29 anos. Existe a preferência do Cruzeiro em caso de volta do IR Mina ao futebol brasileiro. Ou seja, caso ele volte ao Brasil, onde ele já defendeu as cores do Palmeiras, o Cruzeiro é quem terá a preferência. IR Mina está livre no mercado da bola desde que deixou o Cagliari. Ele tinha contrato com o clube italiano até junho de 2024 e aí havia possibilidade de renovação. O contrato não foi renovado. IR Mina quer permanecer na Europa, quer jogar para um clube maior, mas nesse momento não tem uma proposta tão interessante. E aí surgem os interessados no Brasil. Além do Cruzeiro, outros clubes fizeram consultas, mas não quiseram esperar o IR Mina. Grêmio, Palmeiras, Galo e Botafogo estiveram em contato com o staff do jogador, mas até o momento, sem resposta do IR Mina, o Cruzeiro segue insistindo na contratação do atleta. Inclusive, torcedor, esqueça, Jonathan Jesus, nesse momento está descartado. A preferência do Cruzeiro é pela contratação de IR Mina. Matheus Henrique, outro jogador que o Cruzeiro também lidera a corrida pela contratação do atleta. Já estão há mais de 15 dias, há mais ou menos 16 dias, sem que haja uma novidade, uma posição do Sassuolo. O Cruzeiro e o staff do jogador já comunicaram o Sassuolo sobre interesse em transferência. No entanto, até o momento, não há uma definição do Sassuolo que permanece sem diretor esportivo. São Paulo também está na briga, só que o tricolor paulista está em uma situação um pouco inferior à do Cruzeiro. O Grêmio e o Atlético também fizeram contato, mas não decidiram avançar. E aí, estão nesse momento Cruzeiro e São Paulo na disputa, sendo que o Cruzeiro, neste momento, lidera a briga pela contratação do jogador, já que até se reuniu com o staff do atleta para falar sobre uma eventual transação. Agora, pílulas rápidas de outros estados. Matheus Magalhães, jogador que pertence ao Braga. Vou trazer aqui o tempo de contrato do Matheus Magalhães. Ele tem contrato com o Braga até 30 de junho de 2027, multa recisória de 6 milhões de euros, que dá 35 milhões de reais na cotação atual. O Matheus Magalhães, ele tem passagem pelo América Mineiro no futebol brasileiro, deixou a América em 2014 para defender o Braga. E desde então, já são 10 anos defendendo o clube. Ele, neste momento, tem, como eu disse, a multa recisória de 6 milhões de euros, e ele foi oferecido ao Corinthians. Em meio a todo o imbróglio do Corinthians perdendo o Carlos Miguel, que, inclusive, seria reserva, mas acabou sendo titular no jogo contra o Atlético Goianiense, houve, neste momento, o Matheus Magalhães, que é irmão de Moisés. Ele foi oferecido ao Corinthians. A diretoria corintiana ainda não avançou, mas avalia a possibilidade de contratação do jogador, que é irmão de Moisés. Moisés, aquele que jogou pelo Palmeiras, hoje defende as cores do América. Então, existe essa possibilidade de Matheus Magalhães ser um jogador do Corinthians. Além do Matheus Magalhães, quem mais foi oferecido e quem mais está na mira? Estão na mira o Jordi, do Novo Horizontino, e o Clayton, o goleiro do Red Bull Bragantino. Bom, para adiantar, Gary Medell não deve permanecer no Vasco. E, em meio a esse imbróglio sobre fica, não fica no Vasco, se tornou reserva do clube, é possível que Gary Medell deixe o clube carioca nesta janela de transferências. O Boca Juniors já fez contato, está em conversas com a diretoria vascaína e com o staff do Gary Medell. E é possível que o zagueiro Gary Medell, chileno, de 36 anos, não permaneça em São Januário. Até causa estranheza ao staff de Medell, que imaginava que ele teria mais oportunidades no clube. Mas, nesse momento, existe uma possibilidade muito grande, de fato, de Gary Medell voltar ao Boca Juniors, time que ele já defendeu no futebol argentino. Ele esteve no Boca Juniors entre julho de 2009 e janeiro de 2011, quando se transferiu para o Sevilha. Bom, então, Gary Medell muito perto de deixar o Vasco, deixaria de forma gratuita, fazendo um acordo para a rescisão antecipada do contrato que se encerra até agora, em dezembro de 2024. E aí, defenderia as cores do Boca Juniors. A outra situação envolve Vitor Roque. Vitor Roque chegou ao Barcelona em janeiro de 2024. Poucas oportunidades pelo clube catalão. O Vitor Roque vai permanecer, a princípio, no clube espanhol. Vitor Roque disputou 16 partidas pelo Barcelona com 353 minutos e marcou dois gols. Ele não deu assistências, mas teve muito pouco tempo em campo para mostrar o seu futebol. E aí, Vitor Roque, a princípio, permanece no Barcelona. Alguns clubes do exterior e até do Brasil fizeram consulta pelo jogador, mas não existe interesse do staff do atleta em deixar o Barcelona neste momento. Então, Vitor Roque permanece no clube catalão. Um beijo no coração de vocês, meus amigos, e até a próxima.